Isso é mais que uma família e uma roda cultural, isso é resenha, resenha E é toda quinta-feira no mesmo local, isso é resenha, resenha Tipo assim, tipo assim, tipo assim ó É que aqui é a casa, a resenha é a central Desculpa mano, por favor, não me leve a mal Mas sabe que agora você é um arrombado Eu vou acabar com seu sonho, eu vou deixar você amassado É isso Só que eu tô te batendo aqui no começo Cê pode ficar um pouco com medo Mas cê quer vir falar de sonho, eu te apresento o pesadelo Pesadelo, nada a ver Sabe que agora você não é meu amigo É porque você tá falando até de pesadelo É só um sonho, nada disso é fictício Aê, sinceramente, nesse versado cê manda mal Aproveita que nada disso é fictício Cê tá levando o pau, acorda que isso é vida real Aê, sinceramente, agora eu vou fazer o seu velório Você que veio puxando assunto de um sonho Olha que moleque contraditório Não é por nada, mas eu vou ter que dizer Até no seu sonho eu vou falar Eu sou pique de visão, nasci pra te bater É, 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 é Você é de tiros na parada Mas sabe agora que aqui você não ginga É porque você, na verdade, não quer pagar nada Por isso que no rap sempre falta rima Não falta rima Eu tô te batendo, moleque, falou bobeira Falou que eu não gingo, hoje cê vai tomar Uma rasteira porque eu aprendi a como lutar a capoeira Pô, 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 pô Barulho pra bateria Vem que vem, família Certo? O jogo foi no correto Bora pra votação, certo? Porque daqui só vai sair um vencedor Eu quero ver logo o segundo round Certo? Vem que vem Aê, de quem começou pra quem terminou Barulhos para Perseu Certo, 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 computado Diferentemente, barulhos para M Prende Família, ó, gostou, gritou, não gostou, palminha, família Vamo na vibe aí, tá ligado Mas eu acho que deu M13 Mas na próxima Vamo numa vibe aí, tio Tá mal, não quer Não, agora eu vou puxar o grito E aí? E o beat? É esse Então vem, que agora o pai vai puxar aquela vibe, tio Agora eu tô boladão, moleque Aê, agora é você que começa, né? Ah, porque o outro parceiro, é M13 começa? Aê, M13 começa Quem botar responde Eu vou bater nesse cara, sinceramente, porque eu tô um manjo Acho que eu te bati na erupção É que eu te confundi com ouro ou couro Não é por nada, não Mas moleque, eu tô pra te matar Se você fosse o robô, eu te guia uma sila boa Coisa que cê não deve dar É, com licença, resenha central, fazemos assim Já que cê, na batalha, dá um noite Depois da batalha, cê tamo atrás de mim Ou, ou melhor, meu parceiro Sabe, parceiro, fazemos assim Hoje cê sai, tá enjoado Porque você perdeu pra mim Sinceramente, você é um cuzão Eu posso só enjoado Você tá ligado que cê é contradição Sabe por que eu já tô te batendo? Eu tô passando a realidade É que hoje eu tô enjoado de vomitar tanta verdade Só que não Sabe, parceiro, que cê é moleque novo Realmente eu não sou enjoado Mas uma picadilha é um nojo Como que eu faço, cê sabe Infelizmente eu não sou da sua Mas sabe como que eu faço Eu sou Zegu Cacheta, é o Black Blue Só que eu te bato Nesse versado não tem conteúdo Ai, ele é todo chavoto A sua estima é tudo Não é por nada, você tá ligado Que eu já te bato porque cê é por polho Você fala de Neguinho da Cacheta Eu abro tudo com a chave de ouro Realmente, mas como que eu faço Infelizmente nada se arruma É, sabe como que eu faço Cê, vem com essa turma Esse cara não tá entendendo Só parceiro, cê pede ajuda Autoestima sempre levando Mas não é ferruda Não, nada a ver o que cê falou Sinceramente o seu rima é sem graça Fala de turma, não é turma da Mônica É um coelho, quer ganhar de mim Cê já volta na Páscoa Sinceramente, você vai perder É tanta referência, truta Cê só faz uma planta e não consegue responder Responder, agora, mano fingia Realmente renasço na Páscoa Pois são após três dias E esse cara não tá entendendo Olha parceiro, que esse é o mistério Recarnei no pit de trio E fui parar na porra do deserto Barulhos pra bateria Certo, família Essa aqui é a vibe bem que vem, certo? E vocês decidem Por lá de quem começou, pra quem terminou Barulhos para M13 Certo, certo, certo Computado, certo Barulhos para tributais Pra confirmar, M13 Tributais Então vem, 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 Riquel E aí família, a gente vai levantar a mão Passar aquela vibe, daquela forma E vem assim, vem É assim, ó É só as mina firmeza, princesa e cabra da peste que cê zona Passar aquela ja, né É só as mina firmeza, princesa e cabra da peste que cê zona Passar aquela vez Passar E vem, oh Oh, oh Oh, oh Aham, aham Satisfação Cê tá ligado, mano, eu faço o fi Batero no tributário Cê sabe cê vai cair O moleque é muito louco Vai mandando pra você É o Riquelmi, SP Agora você vai ver Realmente Cê sabe, cara É Só que o papo cê mandou É hilariente É o trigo, tá e pode cair até hoje Mas esse é o retorno, me chame imperaixante Vou chamar de nada, você é ruim no fim Aê, meu camarada, pode chamar pro fight hoje Se eu não ganho o round, rir que é o MSP que vem E te bate depois, baia Baia, que feio, cê sabe meu parceiro Que eu tenho meu desempenho Cê fala o que cê quiser, só me chama pelo nome Não precisa fazer baia, mantenha seu respeito Mas mantenha o meu respeito e meu direito Meu espaço de fala, então sou sujeito Homem, vou te batendo do mesmo jeito Cê passa fome de freestyle, calma que eu te dou argumento Nada não, esse cara deu um topo aqui de vacilão Na batalha, não é batalha de opressão Isso é hip hop, é batalha de expressão Por isso que eu tô me expressando Você não tá vendo, tá perdendo meu mano Você sabe que eu faço meu freestyle que é insano Te batendo, te bato bem forte, tô te amassando Por isso que cê não arruma nada Quem se espere esse rabo acaba na madeirada Como que eu posso, cê sabe arrumar nada E isso é lei perante as nossas quebradas Barulhos pra batalha Essa aqui é a vibe familiar que vem, certo? Bora pra votação Porque dessa aqui só vai sair um, certo? E quem começou pra quem terminou? Barulhos para MC Riquelme SP Certo, 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 computado Diferentemente, barulhos para MC Tributai Vou confirmar, Riquelme SP Tributai Aí, Tributai e o parceiro dele Venceu, levaram essa barulho pra Riquelme aí M3 aí, valeu, valeu Você que eu ia botar de busão, mas os caras nem pra ganhar, certo? Mas é pra ligada, cadê a folhinha? Mas é pra ligada, cadê a folhinha?